Pode ser o rei da selva Mas aqui, quem manda é o Bob Você é só um gatinho, né? Selva! Uma família que dedica a vida a cuidar de animais em perigo Acho que ele consegue ficar junto dos bichos porque ele tem um cheiro parecido Os Guardiões da Selva, nova série Estreia hoje, às 8h40 da noite Só no Animal Planet Tchau